O Dantas saiu da área, com ele o Jesse na marcação, belo passe, Rodrigo Dantas pro Bala, pro Bruno Meneghel, vai chegar o Náutico! No tempo, Bruno Meneghel! A jogada que começou com o Dantas. O Bocão faz o segundo dele, o terceiro do Paraná, pra cima do Ipatinga. Paraná 3, Ipatinga 0. Aqui vai o Náutico pro ataque, Rodrigo Dantas tentou o cruzamento. A virada aí pra cima do Vitória, vai dar vitória em Goiás na próxima fase. A chegada pelo meio, chute do Rodrigo Dantas a passar ali pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda. Lançamento, Wallace tenta chegar. Rodrigo Dantas, dentro da área, faz a finta. Jogada bonita ali pra cima do zagueiro baiano. Toque pra trás, entrou o Atlético do técnico, Vanderlei Luxemburgo. E o do Ipatinga, meio campeão. Tenta o lançamento, Leandro Cardoso, puxou o Rodrigo Dantas, ele foi forte, bala, chute pra fora! Daniel, lançamento pra área, o jogo não terminou, o Náutico tenta chegar ao terceiro gol e o Tutu... Para o primeiro assistente aqui, o Eric Bandeira. Rodrigo Dantas de costas, fez o pivô pra Milton. Ramires, passou, voando. Rodrigo Dantas pra trás, Vanderlei, outro pelo meio, pra Geilson. Lindo toque pra Rodrigo Dantas, pra bala! Não vai ter. Rodrigo Dantas, faz o toque na frente, Vanderlei, chegou pra ele, ajeitou pra Rodrigo! Bateu por cima do gol. Vestida de Derlei, Rodrigo Dantas, faz o pivô, marcado por Alisson. Puxa pro canto, cruzamento, Derlei! Traz, então complicou pra ele. Geilson com o Rodrigo Dantas, Leandro Cardoso chega por baixo, a bola sobra pra Rodrigo, em cima de Leandro Cardoso. Lançamento na frente pro Rodrigo Dantas, gira na frente da marcação ainda o Rodrigo. Dinda pede, Geilson é quem aparece ali pelo lado de baixo. Vem, 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 porra! Vem, Vitória, tá na marcação ali sobre o Geilson, cruzamento! Toque de cabeça, vai pra fora! De meta pro Vitória, Globo, a gente se vê por aqui! Que parece ser um jogador da confiança do técnico Alexandre Galo. Olha o meu, olha o meu, olha o meu! A diferença da cabeça pro Central neste momento é o número de vitórias. Nove vitórias da cabeça e contra oito do Central. O Ipiranga, que tá empatando com o Santa, tamte! A permanência do time na primeira divisão em 2010. Só que o próximo jogo é contra o Santa. Difícil, jogo no Arruda. Vem o cruzamento pra área do Vitória, mais uma vez, a cabeçada, Santa! Rodrigo Dantas tá chegando também, o Dinho da bola é pro Rodrigo Dantas, dentro da área, puxou pro pé esquerdo! Chute pra fora, dava no lance! O goleiro Rodrigo... Passe pro Rodrigo Dantas, veja que ele domina na frente do Sandro Miguel, puxa pro pé esquerdo e aí obriga. Vamos ver de novo? Toque de cabeça ali, foi do Rodrigo Dantas e a jogada perigosa do Derrê. Esquerdo entrou na área, clareou pro chute cruzado, olha a chance... Ponte que o Rodrigo Dantas não consegue chegar mais. Você tá vendo de novo a jogada do Bruno Meneghel? E passou da bola. Lá na direita, a abertura de jogo, chega pro Rodrigo Dantas. Parte da lateral pro meio. Ainda o Rodrigo, saiu da marcação, clareou a chance, Rodrigo! Terceza do Rodrigo, o goleiro chute pro gol! Igual aos 19 minutos de jogo no segundo tempo agora, depois da jogada do Rodrigo Dantas. Mais uma vez a jogada, a defesa parcial e a finalização, a conclusão pro gol do Dinda! No lugar do Paulinho Andrade, Derrê, cruzamento para o ar, o toque de cabeça, vai pra fora, toque do Rodrigo Dantas. Vamos ver o gol do Sport. Passe pro Rodrigo Dantas. Revolução pro Derrê, trabalha o Náutico. Três jogadores que foram acionados no segundo tempo por Alexandre Galho. Rodrigo Dantas. De olho aí na movimentação de Porto, do Porto e na movimentação também do Náutico. 10 minutos, aí outra vez a cobrança curta, o desvio, a bola vai pra fora. Tentativa do Rodrigo Dantas. No fim de semana, um trabalho específico, porque o Santa tem decisão na quarta-feira contra o Atlético Goianiense. Mais um cruzamento agora aqui do lado direito. O Rambra, diga. Quem está recebendo atendimento médico e vai sair de campo. Boa jogada. Descolou ali pelo lado direito pro cruzamento o Rodrigo Dantas. Tentou um giro. Rodrigo Dantas. Dentro da área tem bola dominada. Entrega pro Zé Carlos o cruzamento rasteiro. Rodrigo Mucarbel. Aí chutou em cima da marcação. Rodrigo Dantas tava ali atrás ajudando. Falta sobre o atacante do Náutico. E ele não consegue evitar a saída da bola. Lateral cobrado rapidamente por Zé Carlos. Pro Rodrigo Dantas. Fez o corte. Bateu na trape. Teve uma raspadinha do Isaías, né? O goleiro. O Náutico Rebreu. Vai mexer também o Náutico. Veja de novo o chute ali. Houve um desvio. A Petrolina. O Salgueiro é terceiro colocado no campeonato. Olha o espaço pro chute. Travado. E o árbitro Antônio André encerrou a partida no Carneirão. Detalhes do jogo. Você vai ver. Acompanhar amanhã. No Bom Dia Pernambuco. Arrancada do Náutico. Passa em profundidade. Pro Rodrigo Dantas. Dantas. Defesa do Marcelo. Boa chegada. Um gol que você vai curtir com a gente. Claro. Você veja de novo aí a finalização do Rodrigo Dantas. E o Rami e o Vinícius davam quanto ele saía e fechava um pouco mais o B. De facilidade. Veja de novo aí a falta sobre o Rodrigo Dantas. Aqui na estra no sábado. Segundo tempo ainda. 42 minutos. Zero pro Santa Cruz. Pelo Rodrigo Dantas. Chega o atacante do Náutico. Trouxe pro pé esquerdo. Tentou o cruzamento. Houve um corte do Ailton. Acredite. É hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu. Se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão. 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 Vencedor. Deus das asas faz teu voo. Campeão. 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 E nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vendedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Vendedor Essa fé que te faz imantível Te mostra o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar Te faz imantível Te mostra o teu valor Campeão Oh, campeão Vencedor Deus das asas